E veja que tem um treslagoense de 34 anos, foi preso pelo Departamento de Operações da Fronteira da Polícia Militar ao ser flagrado com mais de 15 quilos de maconha em um ônibus lá na cidade de Viema. Ao vivo comigo, Alfredo Neto, como sempre ele, que tá aí sempre por dentro das notícias policiais. Bom dia, Alfredo! Lá em Viema o bonitão foi preso, né rapaz? Ê, treslagoense! Conta pra gente, por favor. É, Israel. O treslagoense que achou que ia levar a boa, ia fazer o dinheirinho fácil, acabou caindo nas garras da polícia. Dessa vez foi nas mãos do DOF, Departamento de Operações de Fronteira, que estava fazendo fiscalização na MS-141 quando abordaram esse ônibus que fazia o itinerário na Viraí e Viema. Chegando na cidade, o ônibus foi abordado pelos policiais militares que durante a revista ali perceberam que o treslagoense estava um pouco nervoso, meio arredio, não queria deixá-los ver ali a bagagem dele, mas não conseguiu. Assim que os policiais foram fazer a revista na mochila que ele carregava lá na área de passageiros, os policiais encontraram 3,6 quilos de maconha. No bilhete de embarque tinha ali o cartão da bagagem, aonde foi revistada e bagagem essa que estava ali com mais 12 quilos e 100 gramas, totalizando aí 15 quilos e 700 gramas de maconha. Questionado sobre o entorpecente, o homem disse que teria recebido um valor para ir até a Naviraí pegar esse entorpecente e que o destino da droga seria Três Lagoas. O homem recebeu voz de prisão, foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Iviema, aonde está preso e será transferido para o Presídio de Segurança Média daquela região nesta segunda-feira, após passar pela audiência de custódia de Israel.